Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso canal Pet Complicada e Perfeitinha. Você aí, tem um cachorro Shih Tzu? Ou está querendo um? Então fica aqui no vídeo até o final, porque eu vou te contar algumas curiosidades importantes sobre a raça Shih Tzu. Vamos lá? O Shih Tzu é um cão originário do Tibete, mas a China foi a responsável pela evolução da raça e ele acabou se tornando um cão da realeza. Hoje é uma das raças mais antigas que existem. Os Shih Tzus eram cães que viviam em palácios cercados de cuidados, isolados de outras raças. Durante a dinastia Ming, eram cães exclusivos da corte real e tinham uma função bem diferenciada. Eles eram utilizados para aquecer os pés dos imperadores, por terem pelos muito longos. Depois da invasão inglesa na China, apenas sete fêmeas e sete machos da raça continuaram vivos. Ou seja, todos os Shih Tzus que existem hoje descendem desses 14 cães. Olha que interessante! Quem poderia imaginar isso? E o seu nome Shih Tzu significa cão-leão ou pequeno-leão. É uma raça de pequeno porte e, se bem cuidado, pode viver de 10 a 16 anos. E você, está gostando aqui do vídeo, dessas informações até agora? Então, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Vou esperar você se inscrever. Já se inscreveu? Então, vamos voltar para o vídeo. A cor do Shih Tzu pode ser bem variada, como branco e dourado, vermelho e branco, preto e branco, cinza e branco, fígado e branco, castanho claro, cores sólidas, como preto, todo marrom. E essas são as cores consideradas oficiais pela maioria dos clubes de criadores da raça. Sobre a sua pelagem, ela também pode ser tosada ou, se você preferir, deixar os pelos longos. Mas, atenção! Se você optar em ter um cão com pelos longos, é necessário escovação diária, se possível, ok? Ou de 3 a 4 vezes por semana, para que seus pelos não embolem e não acumulem sujeira. Esse cãozinho tão fofo e adorável é muito companheiro, pois, além de serem muito brincalhões, gostam de estar sempre pertinho do seu dono. O Shih Tzu é uma raça que se dá muito bem para se ter em casas ou apartamentos, porém, não gostam de ficar sozinhos por muito tempo. E uma mania que eles têm é de uivar. Se você não viu aqui o nosso vídeo sobre a Melanie e o Ivana, eu vou deixar aqui o card, tá bom? O Shih Tzu não é um cão de muitos latidos, porém, late, sim, quando ouve algum barulho e quando está eufórico, todo animado, querendo brincar. Gostam de passear na rua, então, tenha o hábito de fazer caminhadas com eles, mas nada de caminhadas muito longas, pois, como são cães braxefálicos, que possuem o seu focinho achatado, podem sentir falta de ar. Eles não aguentam andar muito, tá bom, gente? No máximo, um passeio de 20 a 30 minutinhos, de um ou duas vezes ao dia é o ideal. Você vai ali pela manhãzinha, tardezinha e evita expô-lo ao sol naqueles dias muito quentes. E o Shih Tzu também, o que ele mais gosta de fazer é comer e dormir. Sim, eu falei comer e dormir. Se você deixar, ele dorme o dia inteiro. Às vezes, eles também gostam de ficar no colo do seu dono, mas também demonstram ser muito independentes, são meio desconfiados no começo, mas também são muito observadores. O Shih Tzu é um ótimo cão de companhia para toda a família, desde quem tenha crianças em casa, idosos. Porém, se você tem crianças em casa, fique sempre por perto, enquanto a criança está brincando com o seu Shih Tzu, pois eles não gostam de muitos abraços apertados. Podem se sentir incomodados e, com isso, podem rosnar e acabar até mordendo para se defender. E você, comenta aqui, você tem um Shih Tzu ou pretende ter? Qual o nome dele? Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e coloque aqui para mim nos comentários o nome do seu Shih Tzu. Obrigada por assistir. Tchau, tchau!